Flexibilização quantitativa é uma forma de injetar dinheiro em uma economia para incentivar o crescimento. É usada quando as taxas de juros muito baixas falham em dar o pontapé inicial do consumo. Ajuda também quando uma economia está em risco de deflação, quando os cortes levam a demissões e a recessão. Os bancos centrais compram ativos com dinheiro criado eletronicamente, que não existia antes. São geralmente títulos do governo e de empresas do setor privado, como bancos, seguradoras e fundos de pensão. Essa compra injeta dinheiro novo no sistema. Os que vendem usam esse dinheiro para investir em novos ativos ou fazer novos empréstimos. Os consumidores gastam o dinheiro dos empréstimos e as empresas fazem investimentos. Isso ajuda a economia criando empregos e estimulando o crescimento, mas pode ter um impacto negativo. Como o estoque de ativos do Banco Central diminui, a quantidade de fundos, que pode ser usada para investimentos, também é reduzida. A operação tem que ser gradativa para evitar um novo desaquecimento da economia. A operação tem que ser usada para pagar um dos empréstimos. A operação tem que ser usada para evitar um dos empréstimos. A operação tem que ser usada para pagar um dos empréstimos. O que é isso?